É, Gilberto, a vida de dono de pet shop não é moleza não. Tem cliente que já chega mostrando os dentes, tá vendo? Segura ele. E às vezes eu sinto que a gente precisa dar um banho na concorrência, entendeu? Eu fico pensando, quem poderia me ajudar a faturar mais? Entendeu? Me ajudar a abrir as asinhas no mercado. Pergunta que eu te faço. Tem coisas que só quem é empreendedor sabe. Quem quer saber mais faz os cursos online do Sebrae. São cursos gratuitos para quem quer abrir ou melhorar o seu negócio. Gilberto, quem deixou a janela aberta?